Olá a todos, estou começando uma nova série para o canal e agora é a vez de trazer conteúdo sobre multiplayer. Especificamente nessa série iremos montar um jogo Simples funcionando no módulo LAN. Iremos fazer o servidor e cliente no mesmo projeto. Antes de começarmos a aula quero pedir para vocês apoiarem o meu canal para eu conseguir continuar trazendo conteúdo sobre os mais variados temas para Godot, é de extrema importância. Um Simples gostei no vídeo já ajuda muito. Essa aula eu escolhi fazer mais conceitual. Vamos entender como esse mundo multiplayer funciona para ficar mais claro quando estivermos escrevendo nosso código que acontece por debaixo dos panos. Separei aqui uma imagem que representa muito bem e simplificado como uma conexão LAN funciona. Temos o servidor ali no centro e vários notebooks ou computadores ligado a ele. Cada um desses notebooks ou computadores são tipo um jogador. O servidor ali no centro da imagem muitas vezes é algum hospedeiro fixo. Grandes empresas como a Riot Games usam um servidor dedicado para rodar seus jogos multiplayer. A vantagem de se ter um servidor dedicado é que você não precisa se preocupar com ping ou com a possibilidade do servidor cair. Pense comigo, se todos os aparelhos estão conectados ao servidor e servidor cair, todas as conexões serão perdidas, e todos serão desconectados. Então no caso de grandes empresas, o servidor é bem diferente do aplicativo do jogo. No nosso caso não, iremos fazer uma conexão onde algum dos jogadores vai ser o servidor e os outros clientes. Na verdade, o servidor, que será um jogador também, será um servidor e cliente. O mais importante que vocês devem ter fixado até aqui é que existe o servidor e cliente. Os clientes são tudo conectado ao servidor e não são conectados entre si diretamente, o servidor é quem faz a ponte. Por isso se o servidor cair todo mundo perde a conexão. Agora você deve estar se perguntando, então como eu vou fazer o meu jogo funcionar igual para todos os jogadores se os clientes não estão conectados entre eles? Como o servidor consegue fazer essa pontinha entre as informações dos clientes? Bem, com lógica de programação e sabendo de quem é a informação de que trafega entre cliente e servidor conseguimos fazer o servidor receber os dados e repassar as mudanças para cada um dos clientes. No nosso jogo, como clientes, nós dominamos apenas o nosso jogador e os outros são tudo fantoches do servidor. Mas eu disse fantoche apenas porque é o servidor que repassa a movimentação que ele recebeu de outro cliente, não que o servidor faz o que quer. Lembrando que no nosso projeto estamos fazendo servidor e cliente no mesmo projeto, então o servidor também será um cliente. Agora que vocês estão munidos de conhecimento sobre o que acontece debaixo dos panos vamos dar uns preparativos para a próxima aula. Não se preocupe que não vamos editar códigos ainda nesse vídeo. A Bragodot, cria um novo projeto na pasta que preferir e com o nome que preferir. Eu vou chamar de Projeto LAN. Escolha OpenGL 2 para não ter problemas com incompatibilidade. Meu editor talvez esteja um pouco diferente do seu. Eu defini assim por padrão mas é fácil alterá-lo para ficar do jeito que você preferir. Basta apertar nos três pontinhos verticais e escolher a posição que você deseja. Se atentem apenas ao nome da aba que estou usando a cada etapa do tutorial para não se perderem. Adicione um nó de verdinho, chamado Control. Aperte com o botão direito e adicione um nó de chamado botão. Mova, altere sua escala e seu texto. Aperte o Control ou mais D para duplicar o Nod. Duplique e altere o texto do botão uma última vez. Agora volte no primeiro Nod que criamos. Aperte com o botão direito do mouse. Escolha Adicionar Nod e escolha o tipo Lista, conforme o vídeo. Movam e deixe bem grande, pois ele conterá o nome de cada jogador conectado. Agora coloque um nome sugestivo em cada elemento que adicionamos. Volte ao Nod principal e agora adicione uma caixa de texto editável. Posicione, duplique e escale, conforme estou fazendo. Bem, temos o quadro no centro, que mostrará os jogadores conectados. Temos um botão para criar um servidor e outro para se conectar. E temos duas caixas de texto para alterar o nome e o IP. Adicione um último elemento chamado Label. Coloque como texto IP e embaixo o nome. Vocês podem centralizar a fonte mudando as propriedades do inspetor assim como estou fazendo. Após terminar a montagem, não esqueçam de salvar o arquivo. Eu vou criar uma pasta separada para os arquivos de menu. Com tudo isso montado, já podemos fazer um código para criar, se conectar e mostrar os jogadores no servidor. Por esse vídeo é isso, não se esqueçam de apoiar o meu canal, é muito importante para continuar com os vídeos. Vajo vocês em breve.